Música Obrigado, Fibon! Obrigado! Música Aí família, posto BR aqui do Cidade Jardim, frente lá de cima Percou tudo, irmão, faliu o teto O negócio já era aqui, mano, tá ficando os negócios ainda Quase acertou um carro aqui, essas coisas aqui, ó Quase, se o carro não freia um pouquinho pra tirar foto Tinha se cacepado ele Aí, ó O negócio tá feio, acabamos de pegar os troços aí, ó A gente tá tomando cuidado pra não se machucar aqui Porque o negócio tá voando, tá aí, ó Tá pior do que a travess, Fernando Estrutura bem durada, ó Fiação cortada Olha isso Música 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 Música